A fronteira grega com a Turquia vai ser reforçada com mais de 600 polícias vindos de vários países europeus, Polónia, França, Áustria, Hungria, Alemanha, Espanha, Eslováquia. As autoridades vão reforçar o exército grego na missão de não permitir a entrada dos migrantes que estão do lado turco, à espera de continuar caminho para dentro da União Europeia. Nesta cidade grega, Kastanis, que faz fronteira com a Turquia, a medida chega com solidariedade total para um problema, como dizem, ser de todos os europeus. Eles entendem que o problema não é apenas grego, mas europeu. A Frontex já existia antes, mas agora foi reforçada. Era necessário também para a nossa moral, quando vemos que os nossos amigos atendem os nossos pedidos. O reforço é uma coisa muito positiva, porque as fronteiras são europeias, não são só gregas. Os europeus são nossos parceiros. Então devem enviar reforços para aqui, porque a questão da migração é muito pertinente. Agora. Uma solidariedade que, por outro lado, questiona a base jurídica dos reforços, uma vez que a Grécia suspendeu por um mês os procedimentos de asilo.